Bom dia a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui, ver tanta gente conhecida, que eu não vejo há tanto tempo, companheiros de luta dessa área de saúde ambiente, da Fiocruz, várias pessoas aqui importantes para mim, inclusive minha filha querida, que eu vou voltar para Portugal, então eu falei, gruda em mim um pouquinho para a gente poder viver junto esse tempo. Bom dia a todos. Do lado não só do Marco Antônio, do Marquinho, mas também do Guto. Eu nem sei há quanto tempo, é melhor a gente nem falar, que a gente esteve numa mesa junto. Então, é uma satisfação. E eu estou fazendo um pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, com boa aventura. Estou voltando para lá, para dar continuidade, quero voltar com o livro. E vou falar sobre questões que eu acho que podem ajudar, que eu tenho aprendido muito, particular nesse tempo recente. Coisas que façam sentido, né? A vida é tão rápida. Há pouco tempo atrás, eu estive no velório do irmão do Luiz Cláudio Meirelles, o Luiz Antônio Meirelles. O Meira é um grande amigo que mal se aposentou, teve um câncer de pâncreas e rapidamente se foi. Então, a vida é tão rápida para que a gente não perca tempo fazendo aquilo que é absolutamente digno e essencial. Então, é sem precisar entrar em estresse e loucura, porque o estresse e a loucura não vão nos ajudar nesse caminho. Então, eu falo também aqui em homenagem ao Meira, um parceiro que, desde o início da minha carreira acadêmica, foi um exemplo de pensar os riscos, a dedicação. Ele estava em 1970 e tantos já na luta com o Miguel de Simone e outros tantos na luta contra o mercúrio, um dos agrotóxicos, no Rio de Janeiro. E, a partir daí, se envolveu com a Fiocruz, com a Ana Maria Tambelini e eu sou filho também dessa articulação. Bom, rapidamente, para quem quiser depois ter a apresentação, eu suponho que vai ser distribuído, mas são exemplos recentes do meu trabalho. Tem esses livros, que é uma ecologia política dos riscos. Eu pretendo escrever um outro livro brevemente, que representa a trajetória dos últimos anos. Um outro livro que está aqui, eu não estou vendo agora, mas da grande guerreira e companheira junto comigo, com Jean-Pierre Leroy, que também, ano passado, partiu. Grande ambientalista, a Tânia Pacheco, grande guerreira comigo do projeto do Mapa de Conflitos, envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil. Mas eu tenho produzido alguns artigos recentes que representam a minha transformação, eu diria acadêmica, quase existencial, alquímica, que eu tenho passado nos últimos tempos. Um deles vai sair agora, chama-se Pode a Vigilância em Saúde Ser Emancipatória? Um pensamento alternativo de alternativas em tempo de crise, que vai sair no número agora para a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Existe um outro também recente, que é um pequeno sinal das coisas que eu tenho pensado, um nome forte, crise ecológica, capitalismo, metabolismo social, reflexões para a transição civilizatória e paradigmática. Um outro também importante, em inglês, que saiu há pouco tempo, chamado Saúde como Dignidade, que é um elemento fundamental que tem orientado o meu trabalho, a partir da articulação com as epistemologias do Sul e o Boa Aventura de Sousa Santos. Não poderia deixar de falar também de um trabalho importante dos últimos anos, além da Fátima Piveta, não estou vendo quem mais está aqui, se Marise, se Lena Zancan, mas é um trabalho que a gente faz desde 2002, trabalhando junto com moradores, trabalhadores de favelas, Manguinhos, Alemão, Rocinha, e tem a ver com a formulação desse conceito que nós temos trabalhado há tanto tempo, que é o de promoção emancipatória da saúde. Uma outra discussão importante é que aproxima o campo da luta social, da luta por saúde, com a dimensão comunicacional, mas com o campo das artes. A gente precisa e não vai sair do lugar enquanto não pensar a transformação epistemológica na sua aproximação com as lutas sociais e com as diferentes expressões articuladas da vida e a arte e a arte população centrais, o rapper, o cinema, o cordel, que nos faz expressar a dignidade muito mais do que qualquer artigo acadêmico e que se comunica com muito mais densidade e horizontalidade do que as nossas linguagens. Um texto também importante sobre as bases de um enfoque socioambiental crítico que já é produzido há mais tempo com alguns companheiros que fizeram doutorado comigo. O Diogo Ferreira, inclusive, acabou de defender na sexta-feira sobre a questão indígena. Então, são exemplos recentes do meu trabalho e que vão estar fortemente presentes nas coisas que eu vou falar. E eu vou falar de crises, né? Eu vou falar da crise ecológica, fundamentalmente, mas uma crise que não se dissocia de um conjunto de outras crises. A crise da democracia e dos projetos utópicos, que não é uma crise somente do golpe em andamento, que cada vez mais se militariza no Brasil, no Rio de Janeiro. Da crise de produção de conhecimentos, a crise epistemológica, produzir conhecimentos como, para quem e para quem. Uma crise, naturalmente, de valores e, cada vez mais, o referencial teórico que eu tenho aprofundado coloca como uma crise ontológica, que não é a de agora. Na verdade, tem a origem na própria formação da modernidade eurocêntrica, quem somos, para onde iremos. Enfim, uma crise civilizatória. A crise ambiental, a crise ecológica, ela não é uma crise isolada. E eu vou falar sobre três pontos nos próximos tempos. Parece que eu tenho um certo tempo, né? Peço para ele me avisar antes de dez minutos. Marquinho, por favor. Mas tem bastante tempo para explorar coisas que, se eu fosse explorar, eu acabei de vir de um curso de uma semana de intensa com o Boa Ventura de Sousa Santos sobre epistemologias do Sul, uma semana intensa. E eu vou falar aqui em 45 minutos, um pouco mais, menos, algo que a gente poderia falar durante muito, muito tempo. Então, eu vou passar ideias e sensações e perspectivas daquilo que eu chamo de um pensamento alternativo de alternativas. E trazer isso no final para pensar alternativas de agendas, desafios, que são as questões que nós estamos preocupados. Então, para falar sobre ecologia política, inicialmente, na sua relação com o capitalismo globalizado, a ecologia política é uma atualização da economia política a partir da centralidade da crise e da questão ecológica. Existem vários motivos, e eu suponho que, inclusive, o Guto, eu nem me preocupei muito com isso, mas o Luiz Augusto vai falar bastante, porque ele está num lugar privilegiado para entender riscos ecológicos globais e sua relação com a saúde e questões de saúde global. Existem várias questões importantes e cada vez mais consensuais, e que, talvez, a palavra de moda mais relevante no momento é o antropoceno. Ou seja, a ideia de que, é claro que os processos geológicos, climáticos fundamentais, nesse momento, no planeta, são decorrentes de ações humanas e de sistemas econômicos e sociais. Existem uma série de agendas importantes, mas o tema da ecologia política e dos movimentos por justiça ambiental vai falar fundamentalmente que, assim como, para a saúde coletiva, é fundamental falar das desigualdades em saúde, das iniquidades em saúde, a gente, na questão ambiental, na perspectiva e na vertente que eu assumo, é inevitável falar de desigualdades em termos dos problemas ambientais. Existem vulnerabilidades, desigualdades e injustiças em torno de como a sociedade moderna e o capitalismo globalizado, particularmente, dividem os ônus e bônus do desenvolvimento econômico e dos benefícios da proteção social quando existentes. Isso é muito claro na ideia de limites ou fronteiras planetárias, um conceito que vem se espalhando, mas que tenta um pouco discutir quais são os limites de um certo conforto possível em termos de serviços ecossistêmicos, em termos de não radicais transformações que possam colocar em risco a existência dos ecossistemas e de diversos seres vivos no planeta. E existem estudos feitos por esse grupo sueco de Estocolmo que mostram que alguns elementos já passaram limiares de forma irreversível. Ou seja, a gente vive uma crise ecológica que iremos ter que nos adaptar crescentemente. As mudanças climáticas talvez sejam o maior de todos os consensos e mesmo o tema das mudanças climáticas. Há uma enorme pressão, nesse momento, o presidente Donald Trump, eleito americano, retira os acordos que já eram extremamente limitados e atrasados por parte dos Estados Unidos em relação a compromissos para reverter as mudanças climáticas. A questão central da ecologia política é a crítica à economia. neoclássica e à economia ambiental, que é a representação da economia na perspectiva da economia neoclássica. Existem dois, não sei se aqui dá para ver direito, está um pouco claro, mas existem dois grandes argumentos. Um deles são as aplicações dos instrumentos de macroeconomia e de otimização para chegar, inclusive, a elementos como qual o nível ótimo de poluição para um determinado país e contexto, que é essa loucura dos tempos modernos. Quem vai morrer? Qual é o ponto ótimo de quem vai morrer? Quem vai, para a gente poder encontrar o ponto ótimo, democrático, de quem vai viver e de qualidade de vida? A qualidade de vida como um processo excludente em nome de uma otimização quantitativa. Uma outra discussão importante, a chamada, a curva de Kuznets ambiental, que vai dizer, não, a gente não precisa se preocupar muito porque o crescimento econômico, o desenvolvimento e a institucionalidade vão levar todos os países, inevitavelmente, a uma otimização dos danos ambientais, da poluição. E é o que a ecologia política vai demonstrar, através dos estudos dos conflitos distributivos ecológicos e do comércio internacional, o injusto, é que a curva de Kuznets, a desmaterialização dos países ricos e uma série de objetivos, eles só serão alcançáveis ou só são alcançados em função da enorme violência e espoliação que ocorre no sul global, na África, América Latina, Ásia, que produz os neostrativismos e fornece as matérias-primas e as violências que a boa parte da América Latina e o Brasil radicalmente embarcou, em particular, com o chamado fenômeno China. Então, a ecologia política vai fazer a crítica radical a essas perspectivas, vai trabalhar com o conceito de conflitos ambientais ou conflitos ecológicos distributivos, vai discutir os processos de como o capitalismo globalizado e o comércio internacional intensificam de forma violenta um conceito extremamente importante, que eu vou passar rapidamente por ele, que é o de metabolismo social, um conceito transdisciplinar muito importante para quem trabalha com o tema do modelo de desenvolvimento, o tema da ecologia, da crise ecológica e da saúde, e a ideia da produção sistêmica de conflitos e injustiças no sistema mundo do capitalismo globalizado. Essa daqui é um rápido gráfico, uma foto que mostra como, desde a economia fisiocrática, passando pela economia clássica e pelos importantíssimos trabalhos fundamentais de Marx, na sua análise crítica ao capitalismo, mas, a partir daí, como a economia neoclássica vai radicalizar toda a ideia de valor de troca e de mercantilização da vida e da hegemonia dos mercados. Existem dois livros fundamentais que já aconteceram há muito tempo e que estão por detrás da ideia da economia ambiental. O primeiro é o problema do custo social, que vai definir um conceito extremamente importante, inclusive, para a economia ambiental e para quem vai entrar no jogo dos números e do dinheiro, para contra-argumentar com políticos, instituições e empresas essa lógica perversa do quanto vale o quê? Quanto vale a morte, quanto vale a vida, quanto vale a natureza? Quem é que está perdendo quando se faz um show de veneno, um agronegócio químico dependente? Como tirar da invisibilidade quantitativa e financeira os custos do SUS e da tragédia da família brasileira, de trabalhadores brasileiros em função da chuva de venenos? Então, são discussões que são interessantes, mas elas têm os limites de dialogarem no contexto da lógica de mercado. Mas elas todas acabam na discussão da propriedade, em particular na tragédia dos comuns, do Harding, que vai dizer que o grande problema ambiental é o problema de que o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, é preciso criar os mercados da natureza, é preciso privatizar, porque só assim a gente vai ter institucionalizado de preço e só assim que as coisas vão funcionar. Um ramo, uma rápida discreção, não sei se isso vai atrapalhar o meu tempo final, eu estava me lembrando agora que, uma vez, eu fui dar uma entrevista para o Jornal Nacional, e apareceu a Sandra Passarinho, lá na minha sala, aqui na ESP. Aí eu sempre fico, o Jornal Nacional vai mostrar mapa de conflitos, meu Deus do céu. Falaram comigo duas, três semanas, elas foram vendo e tal. No final apareceram e a pessoa da assessoria de imprensa de comunicação da INSP, que agora está na presidência, uma ótima figura, não estava. Aí entra a Sandra Passarinho com as pessoas, vamos lá, vamos filmar, não sei o quê, você é o pesquisador e tal, Marcelo, vamos fazer rápida matéria, porque eu tenho muita agenda. E cá entre nós, esse negócio de índio na Amazônia, falso índio, impedir a riqueza e o progresso nacional, é problemático. E eu, não, não é problemático. Existem lutas importantes acontecendo para preservar a vida dessas pessoas. Mas, sabe de uma coisa? Vamos gravar logo, porque você sabe, não é? Eu não sei se você sabe disso, mas o que importa é o que vale no bolso. Aí eu falei, caramba, vai aparecer hoje à noite um Jornal Nacional. Jornalista da Globo é expulsa da sala de pesquisador da Fiocruz. Eu falei, caramba, ela vai chegar, o que é que eu faço agora? Aí apareceu uma inspiração, os afrodescendentes talvez dissessem, baixou um santo. Aí eu falei, a senhora acha que a gente leva tudo que é importante na vida ao que ela carrega no bolso? Eu não tenho dúvida disso. O problema ambiental só vai se resolver quando meterem a mão no bolso e cobrarem o desmatamento. Eu falei, isso pode ter uma importância, mas existem outras coisas que também são importantes. O que é que você está querendo dizer? Olha, eu não estou desejando nada para a senhora, mas imagine que a senhora morra muito brevemente. Eu não estou desejando nada. Mas, vamos supor, eu tinha visto um filme japonês maravilhoso que fala sobre isso. O que acontece quando a gente morre e tem um período assim que, entre a passagem, e aí cada um tem que escolher o que é que vai levar para frente, só pode escolher uma coisa. Eu falei, a senhora acha que, quando a senhora morresse e pudesse levar algo que fosse essencial da memória da sua passagem nessa vida, a senhora ia levar os momentos que a senhora estava com o dinheiro no bolso? Ela parou, uma pergunta totalmente diferente. Ela respirou, olhou para mim. Mas você não está falando do mundo real. O que você está falando é de felicidade. Eu falei, isso, o mundo real e a economia moderna se descolaram da felicidade humana e da existência digna no planeta. Aí, ela parou. Aí, nisso, chegou. A assessor foi, graças a Deus, chegou ela. E aí, no final, ela parece até que elogiou o meu contato. Consegui reverter a expulsão da Sandra Passarinha. Mas é isso, da Sandra Passarinha. É privatização, o que vale é dinheiro, é mercado. O resto simplesmente não existe. E isso tem uma série de consequências. E nós estamos envolvidos de corpo e alma como corresponsáveis, assumindo as ferramentas dessa resistência, desse ciclo vicioso. O primeiro é a ciência e a tecnologia para o progresso. A ideia de progresso, de crescimento econômico, de desenvolvimento, que é base da modernidade. e que alimenta a ideia da criação destrutiva, que fala o Schumacher, o empreendedorismo capitalista. A outra loucura é a compressão do tempo. A gente não tem mais tempo para nada, porque tempo é dinheiro, tempo é recurso, tempo é retorno, tempo é trabalho produtivo, tempo é valor de troca, tempo é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. E a expansão espacial ilimitada em busca de recursos e mercados. Daqui a pouco a gente vai sair do planeta Terra para pensar os mercados extraterrestres. A ideia, então, é que a gente vive um metabolismo social que caminhamos por uma espiral da morte. É um tema que eu tenho trabalhado e que eu vou trabalhar com muita atenção nesse livro que eu estou trabalhando. Tem a ver com a ecologia de saberes, que uma civilização que nega a espiritualidade e a morte caminha inevitavelmente para a morte. Porque o ciclo não fecha. O ciclo com a natureza não fecha. A gente se apropria, é agronegócio, é agricultura, é mineração, é recurso. A gente circula materiais, produtos. A gente transforma, que é o grande elemento da produção industrial e da produtividade. A gente consome e depois tem os rejeitos. O que é que faz com os rejeitos? Os rejeitos não fecham o ciclo do retorno aos ciclos da natureza. E parte das tragédias, todas as tragédias modernas da crise ecológica estão associadas a esse metabolismo social. A disputa por terra, por território, que é uma disputa por economias, que é uma disputa por cosmovisões. Na apropriação dos países neostrativistas, a violência com as populações tradicionais. E todos os conflitos envolvendo a poluição. A poluição das águas, a poluição atmosférica, são as zonas de sacrifício. Esse aqui é um exemplo que eu vou passar bem rapidamente. Mas mostra claramente que o modelo econômico virtuoso, inclusive, não somente da época do Fernando Henrique, anterior já, e depois, ao longo de todo o governo PT, é um falso governo virtuoso de desenvolvimento, um falso modelo de desenvolvimento. Porque, sistematicamente, em 2006, a gente produzia menos de 30% de commodities no conjunto das exportações. Em 2011, 2012, já passam a quase 50% e essa tendência aumenta. Só que, para fazer isso, você apoia a agricultura familiar, agroecologia, quilombola, mas não faz demarcação da reforma agrária, não faz demarcação de indígenas. E se articula com o Cátia Abreu, se articula com o agronegócio, se articula com a bancada evangélica, se articula com a bancada, diversas bancadas, que estão na base da estrutura do Congresso Federal, que participou ativamente do golpe em curso. Então, existe algo profundamente problemático na armadilha do desenvolvimento que nós estamos envolvidos. Esse é o mapa dos conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, que eu tenho muito orgulho de participar, de trabalhar. Esse mapa está disponível na internet. Semana passada, numa reunião com o Guilherme, com a presidência, a gente teve a grata alegria de vamos retomar esse mapa, porque é um mapa que trabalha com os conflitos de todo o Brasil, já são quase 600 e estavam parados desde o ano passado. E a gente sabe que muita gente nesse governo não vai querer mais financiar um mapa que mostra resistência em cidades, campos, florestas, indígenas, quilombolas, reforma agrária, moradores de zona de sacrifício nas cidades. Então, eu considero um mapa estratégico de resistência e é uma satisfação saber que a Fiocruz, a presidência, o próprio Gadelha tinha total consciência disso, e a atual presidência, a direção da ENSP, as pessoas têm uma crescente consciência da relevância de dar continuidade a um mapa de memória e de resistência, que talvez seja o exemplo mais radical de articulação com movimentos sociais desde 2008 em andamento. E a gente vê aqui que monocultivo, agronegócio, mineração e uma série de outros estão na base dos locais onde há resistências por disputa de terra, território, temas de poluição, controle e, naturalmente, outras economias. Então, eu acabei a primeira parte e vou agora entrar na segunda... Só faltam 10 minutos? 10 e meia. Não, mas que horas eu comecei? Só para eu saber... 10 e 16. Mas não eram 45 minutos? Não, tem mais uns 15. Pode ir, pode ir. Não, mas para mais 45, faltam 30. Não, não. Era 30 minutos? Não, 10 e 50, você tem que estar parando de 15 minutos. Ah, para você falaram 30? Juliana, depois, se isso é verdade, eu for cortado aqui, eu vou falar com Juliana e Guilherme, eu vou fazer meu protesto. Mas vamos lá, para ver aonde que a gente vai, porque essa é a parte mais relevante do que eu tenho a dizer, que diz respeito a como repensar essa crise, que referenciais teóricos a gente pode ajudar a repensar. E, naturalmente, eu estou trabalhando com o Boa Ventura de Sousa Santos há algum tempo e com referenciais do pós-colonialismo, e eu tenho realmente feito o que eu poderia chamar de um giro decolonial existencial em uma série de perspectivas que eu já vinha trabalhando nesse sentido. Na verdade, trata-se de um referencial teórico muito amplo, que não começa agora, que está na Ásia, na América, na África. Tem grandes filósofos que começam na discussão da filosofia e da cultura, que são centrais, e que começam a ver a modernidade eurocêntrica numa outra perspectiva, pensar o sentido de progresso, o sentido de cultura, pensar a África vista pelos europeus a partir dos africanos. ou a Ásia, a Índia, os países árabes, o Frans Fanon, uma enorme figura que está começando cada vez mais a ser estudada no Brasil, mas influenciou fortemente, não só a Glábera Rocha, mas Paulo Freire. E toda essa discussão sobre as epidemiologias do Sul e, na América Latina, o que se chama de programa modernidade-colonialidade, que tem um conjunto enorme de pessoas. O Minholo, o Quirrano, o Lander, o Escobar, o Düssel e vários outros intelectuais das ciências sociais, da filosofia, fortemente, que estão repensando o conceito de modernidade a partir de outras perspectivas e repensando o marxismo e as visões críticas. Naturalmente, Boa Aventura, talvez pela língua portuguesa, mas ele é um cara muito interessante, porque, além do incrível erudício, a erudição, e às vezes eu vou conversar com ele e falo não, isso daí eu não li muito, eu li algo muito rapidamente há 40 anos atrás e, em seguida, ele fala 20 minutos dessa rápida leitura com uma propriedade, uma atualidade que realmente são impressionantes. Então, a pessoa que faz uma articulação com a África, com a Ásia, mas, fortemente, com a América Latina, aí é uma referência para pensar esses referenciais. E o que diz esses referenciais pós-coloniais e as epistemologias do Sul? E eu vou tentar, espero que vocês possam pegar um pouco disso para entender como repensar crise ecológica a partir desses referenciais. Primeiro, a grande questão é por que a modernidade eurocêntrica, seja via capitalismo, que agora se coloca como hegemônico, ou a perspectiva socialista do conhecimento científico, do desenvolvimento das forças produtivas, da ciência e da tecnologia, são os elementos determinantes do futuro evolutivo da história humana. Será que é isso mesmo? Por que outras perspectivas altamente densas, do ponto de vista de outras civilizações, outras culturas, que não somente existiram, como ainda existem e permanecem ativas em uma série de espaços do planeta, por que elas são invisibilizadas, desconsideradas, colocadas como primitivas? Então, a ideia fundamental, e eu diria que esse tema do Boa Aventura talvez seja o elemento mais relevante, é a ideia do pensamento abissal e da linha abissal, que é uma síntese da perspectiva pós-colonial para mim. é a ideia de por que nós podemos não ver o miserável indígena, a criança de rua, o negro favelado morrendo muito mais do que o jovem de classe média, que no primeiro momento e na primeira morte aparece em todos os jornais tão intensamente, é discutido pelo Congresso Nacional e pelo governo. Por que existe tanta invisibilidade? E aí essa ideia da linha abissal é justamente uma expressão central da ideia de colonialismo, que permanece com o fim das colônias, que é a ideia de todos os racismos e de todas as invisibilidades, de todos os sujeitos não modernos, subhumanos, não humanos, subalternizados, que explicam a convivência dessa ideia da linha abissal, que em seguida eu vou aprofundar, ou pelo menos falar rapidamente. E a tarefa central, então, é reconstruir ou trabalhar num pensamento crítico sem ignorar nenhum das contribuições, em particular da esquerda e do marxismo, mas repensando estratégias de desconstrução e descolonização e repensando novas perspectivas de produzir conhecimento e práticas políticas em lutas do sul global. A linha abissal tem a ver com essa ideia dos sujeitos que não são sujeitos. É por isso que, segundo o Boaventura, e eu vou ler o que ele diz, essa linha impede a copresença do universo, desse lado de cá da linha, com o universo do outro lado da linha. Do lado de cá, a região metropolitana, o Estado moderno de direito, a tensão entre emancipação e regulação, a luta de trabalhadores, a luta pelo socialismo, a luta pela redistribuição, a luta por direitos humanos, mas a luta que tem institucionalidade, tem acolhimento, tem tensão e tem luta, mas ela tem Estado e tem elementos para isso. A outra não tem porque são subhumanos. Não vale. Vale espoliação, vale violência, é invisível, e é justamente a negação dessa humanidade que é essencial, segundo o Boaventura, para a constituição da modernidade, uma vez que a condição para que o lado de cada modernidade eurocêntrica possa afirmar a sua universalidade. E práticas que não se encaixam nas teorias não põem em causa essas teorias. E práticas desumanas não põem em causa os princípios da humanidade. Pode haver Guantanamo em pleno centro da modernidade, e pode haver um conjunto de violências em pleno, crescentemente, em pleno centro, até porque encolhe-se, nesse momento, a linha abissal, o lado de cá, das regiões metropolitanas, e expande-se a linha abissal da violência, da expoliação no mundo, inclusive o sul, que vive e habita o norte global. Tentando já colocar alguns elementos para chegar para a conclusão, a terceira parte. Primeiro, a ideia central da colonialidade do saber e do poder. A ciência moderna faz parte de um projeto de dominação, a partir do momento em que ela se considera como um projeto universal, único e fundamental de qualidade e de produção de conhecimento. Isso exclui outras formas de saber e de ser no mundo. é o que a gente chama, o Boaventura vai chamar, de epistemologia da cegueira. Então, o tema central dessa corrente, que eu acho, dessa perspectiva, é assumir a produção de conhecimento na sua articulação com as lutas sociais como um elemento central de transformação. A transformação não virá somente com a luta política e ideológica, mas também com outras formas de conceber e praticar a produção de conhecimento. E aí, uma crítica ao marxismo em relação ao caráter emancipatório restrito, porque o marxismo funciona nessa perspectiva como o espelho do liberalismo do projeto utópico. E é preciso, então, todos os pós-coloniais vão afirmar isso de diferentes maneiras. O Dúcio, por exemplo, vai falar da transmordernidade pós-colonial. Acho que várias pessoas aqui, o Alexandre Pessoa, o grande Alexandre Pessoa, que está lá atrás, é um militante que vem praticando isso. Somos todos operários, trabalhadores, favelados, negros, indígenas, quilombolas, mulheres, gays, transexuais. onde há opressão e uma opressão digna é uma luta emancipatória que precisa ser incorporada. E esse é o grande tema que o Boa Ventura vai dizer. O grande problema da esquerda é que vai enfrentar o capitalismo, mas não discute o colonialismo e o patriarcado e esses movimentos se expandem de forma desarticulada e diferentes lutas sociais se expandem de forma desarticulada, porque trabalham com perspectivas dogmáticas em relação a certas verdades. As grandes utopias, elas estão em crise. A utopia liberal, na utopia neoliberal, é a grande hegemonia da civilização moderna em crise que caminha para a autodestruição e quanto mais caminha para a autodestruição, mais se fortalece em seus paradigmas. A utopia socialista pela social-democracia e pela perspectiva revolucionária, ela cada vez mais se encontra em crise, seja, inclusive, porque aqueles, em particular, sociais-democratas que vão fazer parte de articulações internacionais e compromissos e coalizões internas acabam perdendo princípios fundamentais que estão na origem da sua própria criação e do seu projeto político e o capitalismo assume-se, então, como a hegemonia global, particularmente, nos últimos 30 anos. e aí, então, a questão fundamental é como sair desse buraco e como reinventar a utopia, como aproximar sujeitos e saberes excluídos desprezados radicalmente, como reinventar a tolerância e a solidariedade a partir das lutas e como não permitir que os meios justifiquem, os fins justifiquem os meios, mas, no caminho, perdemos os princípios. no caminho, perdemos os princípios. Não, estamos lutando pelos fins, mas matamos, esse é um tema das lutas armadas, qual é o limite de destruir o outro e de matar o outro? Ou, então, nos aliamos e nos articulamos e não sistematicamente colocamos no nosso forma de pensar, sentir e fazer os compromissos fundamentais. E, para isso, não tenho mais tempo, mas, a gente, talvez, no debate, eu possa aprofundar, o tema da sociologia das emergências, ou seja, como transformar objetos impossíveis, que são os saberes da exclusão radical, impossíveis e, a partir daí, transformar ausências em presenças. Quais são os sujeitos invisibilizados e os temas invisibilizados que precisam ser visibilizados? E, a partir daí, a sociologia das emergências, que são os processos de reconstrução a partir do presente, não de grandes utopias, mas das pequenas utopias que se articulam em redes globais a utopias maiores e que vão dar os caminhos possíveis de transformação. Essa é a discussão da escalaridade das lutas e, naturalmente, como a gente aprender a conversar e se comunicar entre diferentes saberes e culturas de uma forma digna e como que a ciência, mesmo a antropologia, não ajuda a fazer isso. então, para terminar, eu ia, antes de falar do outro item, é falar que, na verdade, isso está muito mais presente dentro da gente do que a gente pensa. Eu tenho uma avó que eu só conheci aos 30 anos com o meu primeiro filho recém-nascido, eu tenho uma filha fita gravada de duas horas conversando com ela, o meu primeiro filho assim no fundo, e eu gravando uma mulher maravilhosa, uma mulata, filha de uma indígena sergipana que eu nunca soube, nunca soube. E uma grande lutadora que morreu meio isolada me contou histórias maravilhosas que eu nunca pude depois conversar com o meu pai, ele jamais ouviria ou entraria em crises psicológicas dramas que eu não sei se ele conseguiria sair delas, mas isso faz parte da realidade do povo brasileiro. Quanto que nós negamos as nossas origens, os nossos saberes e a dignidade das lutas? Eu estou muito inspirado por isso que eu acabei de passar duas semanas com os indígenas munduruku no Médio Tapajós e com as comunidades quilombolas de luta de Oriximiná. e aonde você vê são os bárbaros primitivos ou sabem é interessante viver com a natureza o exemplo de dignidade, de civilidade, de respeito entre as lideranças pagés, curadores que eu circulei que são absolutamente maravilhosos. Então, existem várias perguntas para a saúde coletiva imersos que nos encontramos na institucionalidade do paradigma moderno, da OMS, da ciência, do Estado regulatório, que é fundamental e importante para garantir direitos. A questão é como vamos reaprender a conviver e a transformar formas de sermos únicos, universalizantes e absolutamente autodestrutivos e destrutivos de outras possibilidades de saber e de ser e de viver o mundo. ou seja, como que a gente repensa o Polanyi e a grande transformação aonde entra o trabalho das mulheres, onde entra o trabalho da natureza, onde entra as cosmologias, onde entra o trabalho do cuidado, da solidariedade, da reciprocidade, que são a matéria fina da vida. A economia da matéria fina da vida é negada pelo capitalismo moderno e pelo Estado moderno na sua hegemonia. Como que a gente vai sair desse buraco dentro dos centros de saúde? E, certamente, eu vejo muita vitalidade nas práticas do SUS que estão na ponta e cada vez vejo menos vitalidade dentro da saúde coletiva, acadêmica e dentro de forças políticas que não conseguem sair de dogmas, de verdades que não dialogam e não se recolocam. Então, existe aqui uma agenda para terminar, que é uma agenda maravilhosa. Eu congratulo a presidente da Fiocurso que está totalmente andanado, que são as agendas libertárias. Mas a gente não pode entrar nessas agendas libertárias sem nos despirmos de certas verdades, porque, senão, a gente não reaprende. E a pergunta é como que a gente aprende a ter dignidade e a seguir saindo de castelos de especialidades para aprender a estabelecer diálogos interculturais, a entender e conversar com populações em luta, com trabalhadores da reforma agrária, com trabalhadores e povos quilombolas, com indígenas e com os negros favelados e os seus rappers da favela. No curso de Epistemologia do Sul, tive um curso de rap com rappers, ajudei a fazer rap e participei de um concurso de poeta islâmica que eu nem sabia que existia, que eu adorei. Que eu adorei. E a gente já trabalha com rap e o PCPo Boa Ventura está na frente. Mas, no LTM, eu já tive um cursista de iniciação científica rapper do alemão há anos. A gente está trabalhando na fronteira da discussão de conhecimento, mas, muitas vezes, não é legitimado porque isso não faz parte do status quo. Então, eu gostaria de dizer, só vou terminar com um exemplo e uma carta. Eu vou falar, eu tinha outras coisas para falar, mas vou falar do cacique Juarez Munduruku, que era o cacique da aldeia que eu dormi alguns dias. E, em um determinado momento, eu perguntei para ele como ele via o transporte, porque ele trabalhava com lancha voadeira. Eu falei, mas, falando sobre tecnologia, televisão, celular, mundo moderno, os empreendimentos, os indígenas não diferenciam, eu demorei, os que eu conversei, governo, de capitalista, de empreendedor e de mau caráter, de pajé brabo. Mais ou menos, a mesma coisa, porque, como é o governo que está na linha de frente para negociar sempre e vem, nos últimos anos, falando em nome dos capitalistas, dos empreendedores, das grandes hidrelétricas, mas ele disse, olha, eu perguntei, mas o motor não é bom para vocês? Ele parou, o motor, ele disse, olha, antigamente, eu ia para Belém seis meses de canoa ou para Itaituba, que é a 40 minutos de voadeira, dez horas, parava, dormia, com os parentes. Quando não tem motor, o caminho é tão importante quanto chegar, porque você vai você vê a época do rio, você vê os peixes, você vê os macacos, você vê os pássaros, você vê as árvores. Você vive, vê e ouve o território do qual eu pertenço e faço parte. Quando você tem a voadeira, o que importa é chegar. Então, eu falei, mas é bom ou não é bom? Em situação de emergência, em que chegar é muito importante, é bom. Mas, de um modo geral, toda vez que você perde o caminho e o sentido do caminho, nunca é bom. Então, não é bom. Para mim, foi uma resposta tão óbvia e tão sábia. Quem de nós não está perdido no caminho? Quem de nós pega avião, carro, ônibus e consegue ter paz e ver os caminhos e conversar com paz? Tudo bem, a Nisa de Oso, quando ainda vem com motorista, consegue dar entrevista e falar? Quem é que tem paz no caminho? Qual o sentido dessa velocidade? É um princípio tão fundamental que o caminho seja a parte? Eu até pensei, depois que eu coloquei esse título, vou terminar com Raul Sexta, só percebi depois. O fim é o caminho, o princípio é o meio. Não há, e essa é uma nova, uma das utopias modernas, os fins não justificam os meios. Então, para concluir, eu queria somente ler uma carta que eu recebi dos Munduruku para a presidência da Fiocruz, permite, em três minutos? Que é uma carta que diz o seguinte, nós povo Munduruku do Médio Tapajós viemos por meio desta carta fazer chegar até vocês da Fundação Oswaldo Cruz nosso pedido de ajuda que, na verdade, é o pedido de ajuda da floresta e dos nossos rios. Nós conseguimos ouvir, e eu diria ver, o que a floresta diz. E, no momento, ela grita Odagichon. Ela está pedindo por socorro. O nosso rio Tapajós foi criado por Karalkaçaibu por meio de três caroços de Tucumã e tirou a água deles e deixou que ela formasse nosso rio para que nós cuidássemos e tirássemos nossa sobrevivência dele. Nós pescamos, banhamos, lavamos roupa. É onde nossas crianças brincam e crescem. O rio é onde significamos nossa vida, nossa existência. Mas tudo isso está sendo ameaçado pelos Pariwati, os não indígenas. O governo brasileiro pretende construir 43 hidrelétricas em nosso rio Tapajós, além de pequenas centrais hidrelétricas, hidrovias e portos granelheiros do agronegócio às suas margens. O governo, que, por meio de suas leis, quer regularizar a mineração em terras indígenas, querem transformar em mercado aquilo que, para nós, é sagrado. Eu demorei tanto tempo para entender que o sagrado é o princípio fundamental. É só isso. o que é fundamental em nossas vidas é sagrado. O quanto você entra em contato com outros mundos ou não, aí depende. Mas, todo pássaro, todo pássaro, jacaré, peixe, macaco, japuti, já foi munduruku algum dia. Se acabarem com o nosso rio, acaba com todo o povo munduruku, seja aqueles em forma de gente ou em forma de animais. nossa terra é alvo dos interesses gananciosos dos pariuatis, pois nela há muitos mineros, ouro e diamantes, coisas que, para nós, não têm valor. Para eles, é motivo para tirar sangue indígena. Nossas vidas e nossa floresta parecem valer menos diante da ganância dos pariuatis. Nossas terras continuam sendo saqueadas, nós continuamos resistindo. O garimpo é uma das grandes ameaças para o nosso rio e para o nosso povo. Acontece de forma ilegal em nossas terras, principalmente ao redor das nossas aldeias. O mercúrio usado de forma indiscriminada para separar o ouro da terra e facilitar a sua extração é, através desse comércio ilegal, desse metal, altamente perigoso que afeta a cidade, que é utilizado na cidade de Itaituba e afeta utilizado por carimbeiros também, carimpeiros por formas ilegais. Essa cadeia de crimes já foi diversas vezes denunciada em regiões, em órgãos competentes, como a FUNAI, que deveriam proteger nossos territórios, mas que está cada vez mais sendo sucateada pelo governo atual, assim como o IBAMA. Com isso, nós mesmos estamos tomando a frente e defendendo o nosso território, pois não é o governo quem vai fazer isso. Nós sabemos o quão pode fazer mal o mercúrio em nosso corpo, pois ele vai para a água e entra na cadeia alimentar, basicamente formada pelo consumo de peixe e de caças. Já ficamos sabendo que na região pessoas estão com níveis elevados de mercúrio e queremos muito que isso seja investigado com profundidade. Não é apenas o nosso Rio que está sofrendo com isso. Nós, Munduruku, também estamos. Então, sabemos que já foram feitos estudos pelo Iano Mami e precisamos de ajuda. Já vou concluir. Enfim, pedimos ajuda à Fundação Oswaldo Cruz com seus especialistas para que venham conversar. E, para concluir, dizer que venham conversar como sábios brancos que respeitam os sábios indígenas como um encontro que eles tiveram e que eles não puderam conversar com os ornitólogos e especialistas em pássaros contratados pelas hidrelétricas e nobres professores de universidades brasileiras para defender as hidrelétricas e tiveram que conversar com os sábios de visão que foram os únicos que se sentaram e respeitaram o conhecimento deles para saber que peixes depositavam ovos nas pedras que pássaros viviam somente naquelas ilhas do meio do rio Tapajós e, através desse intercâmbio de saberes respeitoso e digno, foi desenvolvido conhecimento para conhecer a realidade local, coisa que outros pajés brabos ou feiticeiros da ciência moderna jamais permitiriam porque não descem do seu pedestal para conversar com indígenas, não reconhecem seus saberes, mas aceitam propostas de financiamento e bolsas para poderem participar de rimas das grandes hidrelétricas ou de grandes empresas mineradoras. Então, com essa mensagem, eu agradeço o convite que eu me despeço. Obrigado. 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 Obrigado.